Estamos na rodoviária de Caxias para encontrar um cara que pensa na dificuldade de encontrar esse ser humano. Tu é de São Gabriel? Sim, sou de São Gabriel. Trabalha em? Antônio Prado. E comprou em? Caxias. Por isso que nós estamos na rodoviária de Caxias, que é só assim para encontrar esse homem. Tu tem que estar em alguma rodoviária, em algum lugar. Ele que ganhou um Mustang no valor de? 310 mil. Repete, repete, repete. 310 mil. E esses 310 mil, vai ficar com o Mustang ou vai ficar com o dinheiro? Vou ficar com o dinheiro. E o que tu vai fazer com esse dinheiro? Vou investir num caminhão. Tudo, tem tudo nessa loja, gente. Tem tudo nessa loja, inclusive Mustang. Sim, senhoras e senhores. Aqui tem tudo mesmo, né? Tem. Inclusive, é o Trislegal premiado, né? Sim. Tem uma coisa que eu adoro nas rodoviárias, são essas lojas que tem tudo o que tu precisa. Porque tu entra e tu diz, ai, eu preciso disso, ai, eu preciso disso, ai, eu preciso disso. E quando vai, tu precisa de toda a loja. Eu acabei de comprar este óculos maravilhoso aqui dessa loja maravilhosa, que fica na rodoviária de Caxias do Sul. Isso, o Bazar Estrela da Manhã, o Setor 2, na rodoviária de Caxias. Posso mudar muito, fica melhor de vida agora, graças a Deus. Trislegal Tchê, Caxias do Sul. É! É!